oi pessoal tudo bem hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje vou iniciar as nossas plantações olha ali gente as mudinhas está tudo ali está um sol muito ardido estou aqui de chapéu porque o sol está pegando fogo aqui está o Isaías dá um oi Isaías Oi gente tudo bem hoje vamos começar nossa plantação né sem experiência nenhuma mas com umas dicas aí que a gente fica pesquisando aí eu gosto muito de assistir o canal do magrão hortaliças quem é iniciante aí de horta procura lá gente magrão hortaliças então eu tô iniciando com as dicas dele muita coisa que eu não sabia comecei a assistir o canal dele e comecei a sentir gosto pela horta e vamos começar aqui ó tá aqui o nosso lago cheio de água para nós mandar nossas plantinhas vou virar câmera aqui agora para mostrar para vocês a terra preparada as mudas que eu vou iniciar o plantio e vou mostrar aqui para vocês conforme eu vou plantando e depois de plantar olha aqui pessoal a terra tá preparada né os canteiros tudo preparadinho e eu tô começando aqui com a plantação alface crespa essa daqui eu vou iniciar aqui depois vou mostrar para vocês aqui tá minhas mudas as mudas são maravilhosas alface crespa alface americana a mimosa roxa e assim vai beterraba couve-flor brócoli couve-manteiga cheiro verdes e cenoura então vamos iniciar as plantações depois a gente volta mostrando como que ficou então pessoal olha aqui ó dá para observar que o espaçamento está bem largo eu tô plantando com 40 cm para a gente depois passar a enxada né sem prejudicar o pé da planta olha aqui agora passei já para isso daqui vou mostrar para vocês a muda de ótima parte olha gente a muda como que tá então não tem como essa mudinha não ir pra frente olha gente a terra tá tão fofinha chega aqui pra trás e a gente só faz isso aqui ó olha gente a terra tá super fofinha super atumadinha dá uma maravilha para plantar bom pessoal aqui nesses dois canteiros perto do lago eu plantei alface mimosa verde agora aqui no terceiro canteiro vou plantar alface mimosa roxa olha que coisa linda gente já comecei a molhar olha só isso é benção de deus hein então pessoal aqui eu tô plantando almeirão pão de açúcar filma aqui Thales ó plantei aqui nesse canteiro almeirão pão de açúcar e nesse ele tá meio assim já porque o sol tá bastante quente mas a gente já tá vindo regando ali e daqui daqui um pouquinho já vai ficar tudo verdinho quando eu terminar aqui de plantar vou assaltar os três canteiros o Isaías tá plantarando lá ó tirando as petrinhas é a gente vai fumar tudo para vocês ver como que ficou oi gente olha só que maravilha essa muda de alface Thales filma aqui de pertinho olha isso gente alface cresca olha a facilidade de plantar essa alface filma aqui Thales olha aqui gente é o alface assim ó a terra já tá fofinha super fácil lá tá o meu arrumador de canteiro ó vai arrumando o canteiro e eu vou aqui atrás plantando basta limpar do que de cante a gente já plantou lá tchau 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 Amém. 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 Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Morta de canseira Mas vou mostrar o que eu plantei hoje Olha aqui gente, eu exagerei Eu comprei muita muda E não dei conta de plantar tudo hoje Mas amanhã eu volto aqui para terminar Aqui já enchi tudo Olha para vocês verem Aqui não aparece porque é É alface roxa Vou mostrar para vocês o tanto de muda que sobraram ali ainda Isso eu vou plantar amanhã São as couves É couve-flor Brócolis, cenoura Alho-boró E cebolinha Deixa eu mostrar aqui O que eu plantei agora Plantei até aqui Amanhã eu volto Terminar essa parte de cima Aqui ó Agora para vocês verem gente Estou regando aqui Chegar de perto Isso aí pessoal Amanhã eu vou voltar Terminar E faço outro vídeo Para mostrar para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal